Na última Copa América de basquete, vários jogadores da seleção que jogam na NBA, nos Estados Unidos, pediram dispensa. O Brasil fez uma campanha fraca, perdeu até para a Jamaica. Você admite jogador pedir dispensa da seleção brasileira? Vai responder a ele? Eu quero ver. Ah, é para mim? Não, eu estou vendo na tua cabeça, passa isso. Caramba, era ele que ia ficar. Não, não. Ah, ele vai responder depois. Não dá para admitir. Não dá para admitir. Olha, vamos ver as razões. Miguel, descreve. Alguns apresentaram confirmados lesões, mas é nítido que eles não querem servir a seleção brasileira. Agora, tem os seus motivos. Algum tempo atrás, a confederação, quando você sai de uma equipe dessa, tem que fazer um seguro. Então, foi provado que a confederação não fazia esse seguro. Se um jogador desse se lesionar, o clube não vai pagar. E nem a confederação, porque não tem seguro. Então, eles têm que repensar a confederação, a maneira que trata esse atleta. Porque ele está no período de férias dele, ele tem uma temporada muito pesada e, às vezes, a maneira que é conduzido o negócio está sendo a maneira errada. O jogador não se sente à vontade de jogar na seleção brasileira. Lógico que a gente vê muito o lado do jogador, mas a parte administrativa deixa muito a desejar. É uma coisa impressionante. E qual é a solução, Miguel? Você como treinador, Miguel é o treinador. Qual é a primeira coisa que você faz para ter esse pessoal no teu grupo? Eu tenho que ter uma retaguarda muito boa. E, às vezes, a comissão técnica não tem. São pessoas despreparadas, as pessoas que não evoluíram mentalmente, não se prontificam, não vão pesquisar qual é o hotel, qual é a empresa de aviação, qual é a alimentação, aonde vai ficar. E isso, o atleta tem essa informação. Acaba falando assim, eu não vou me expor. Tem muito isso. Agora, alguns apresentaram lesões, se estavam ou não, mas realmente comprovaram pelos seus times, seja na NBA, seja no Brasil, que não querem. E o trabalho de base no Brasil é muito fraco, seja no masculino ou no feminino. E, às vezes, as peças de reposição, por mais que você trouxe o Marcelinho, o Erthens, acabou em último lugar, perdendo na Jamaica. Jamaica, né? Não tem histórico nenhum no basquete. E me diga uma coisa, e o que fazer para controlar esse grupo? É isso que você tem que ter. Hoje, o basquete tem uma associação de jogadores. Eu acho que você tem que ir antes a cada atleta, na sua cidade, no país que ele esteja jogando, para conversar. Você está afim? O que acontece no basquete no Brasil? Convoca. Às vezes o jogador está lesionado, às vezes o jogador não quer ir, às vezes está com problemas. Aí convoca, aí joga o jogador contra a mídia. Entendeu? E isso é muito errado. Você está afim de ir? É. Vai, Spinoza. Não. Então tá bom, não vou te convocar. Acabou. Aí é coisa de bastidores, entendeu? Eles soltam a lista, a lista, e o jogador, às vezes, tem possibilidade de ir.